Bom dia a todos, mais uma semana abençoada. Quero cumprimentar, em nome do meu colega André, a todos os vereadores aqui presentes, agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, assessores desta casa, imprensa, e o povo que nos escuta através das redes sociais. Quero aqui, em nome de Sônia, abraçar todos os agentes comunitários de saúde novamente, e de meu amigo Márcio, a todos os colegas agentes comunitários no combate às endemias. Como eu falei aqui, na palavra do vereador, é gratificante ver um agente comunitário de saúde e um agente comunitário de endemias no poder, representando as suas categorias. É gratificante ver a luta de vocês. Teve luta do vereador Jodilson, que sempre eu vim aqui sentar naquela cadeira ali, e eu sei, Jodilson, que você sempre lutou, o presidente comunitário de saúde, e nunca foi escutado, mesmo cessando da situação, por birra política, por um agente comunitário de saúde, não deixava de agradar os 51 de vocês. Por birra, por um agente de endemias, não favoreceu alguns. E é gratificante, eu sei. Hoje, os agentes comunitários de endemias têm sua sede. E eu tenho certeza que a gestora irá construir e ajudar os agentes comunitários na sede de vocês também. E tem meu apoio. Mas eu retorno aqui e falar do projeto do executivo, do quarto, décimo, terceiro salário, e falo novamente. Tenho meu apoio, mas com emenda que sejam pagos agentes comunitários de endemias. Somos uma mesma categoria, desde a lei 11.350 de 2006, com suas funções diferentes. Estamos na rua. Sabemos, como o vereador Zé falou aqui, toda a deficiência do município, que vem há décadas, na situação de saúde e serviço social. Estamos nas casas. Vocês estão nas casas presentes, cuidando dos idosos, das pessoas com doença. Nós estamos cá fora, no sol, lutando para combater o maldito Aedes aegypti, que está às vezes falando do nosso país com a dengue, chikungunya, zika vírus. Então, estou fazendo a emenda e conto com os 13 vereadores que sejam assinados. Porque são, somando todos, os da 84 guerreiros na rua. E quero parabenizar o Executivo e dizer que tem meu apoio e lhe parabenizo mais uma vez. Quero falar aqui também dos meus ofícios. Eu mandei para o senhor. Falei para o senhor. Parabéns, Rodíssimo Edir. E também quero falar dos meus ofícios aqui mandados para a Secretaria de Obras e falo mais uma vez. Esse é o último ofício que eu mando em relação à Praça da Urbizum. Está chegando o dia das crianças e eu não quero ver criança lá no meio de parque brincando, se machucando. Estou mandando ofício aqui mais uma vez da manutenção da Praça da Urbizum. Que desde março eu venho solicitando. Falei aqui na sessão passada. Semana, na sexta-feira, estive lá com meu amigo Sandro Souza percorrendo o Parque Santa Cruz. Quero mandar um abraço a você, Sandro, que nos escuta. e vendo todas as deficiências que tem há muito tempo na Urbizum e naquela localidade. Foi iniciado a pavimentação, mas 100 metros de pavimentação está lá abandonado. A questão burocrática desse contrato está para vir. A gestora está na luta para poder fazer outra licitação e retornar a tão sonhada a pavimentação do Parque Santa Cruz. Quero falar também aqui da minha indicação. Indicação essa que eu quero abraçar a todos os costureiros de nossa concessão de Jacuípe. Eu peço à senhora prefeita que seja retomado e ampliado o curso de costas e costura no nosso município. É muito gratificante ver hoje pessoas que não tinham o que fazer. Às vezes, às vezes tem coisas que vêm para o mal, vêm para o bem. Essa doença assola o nosso país. Mas tem muitas pessoas que ganhou o seu pão de cada dia costurando máscaras. Hoje tem mãe de família que quer aprender a costurar para ter alguma qualidade de vida, algum sustento para a sua família. porque a maioria das empresas não quer pegar mãe, pai de família acima de 40 anos. Então, algumas famílias querem correr para uma alternativa, querem tomar um curso, querem se qualificar. E muitos têm o amor à costura. Então, tem meu apoio e pode ter certeza que eu vou lutar. Já vou marcar uma reunião com a senhora prefeita para cobrar isso e outras situações também em relação ao projeto e outras situações. Quero falar aqui também que em relação quando a gente fala de orçamento, eu já vim para essa casa brigar naquela última cadeira ali onde está a minha colega cobrar suplementação quando era do governo passado para elaboração de obras, pagamento de funcionários, décimo terceiro. E eu falo ao povo de concessão de Acuípe que às vezes muitos não entendem o que é orçamento. Até nós que é legislador sabemos que é difícil entender o que é orçamento. Mas o que a gente precisa entender e que precisa ser feito por concessão de Acuípe é obras. às vezes tem muito lobo e pele de cordeiro fala muito bonito diz que a Câmara de Vereadores está na mão da prefeita e eu repito mais uma vez eu não estou na mão de ninguém estou na mão de Deus e na mão do povo que me elegeu como vereador para estar aqui representando vocês. agora torcer para que o governo dela dê errado e o povo pague lá fora isso eu não vou fazer nunca porque assim como eu vi situações do governo passado que sofreu também eu não quero isso para o governo anterior eu quero que Birimbau ande e cresça e ver também quando falamos em suplementação emendas ser realizada como foi a 15 de julho que foi a indicação do vereador Rodilson que foi feita a indicação do vereador Zé que foi feita na Marino Bezerra é o que a gente quer e falo aqui também que estou muito feliz que eu sempre tive esse sonho e ver minha cidade eu ando cidades menor que Birimbau cidade maior e ver mercado de artesanato o povo expor a sua obra de arte em nossa cidade com a história tão bonita não tenho o que apresentar semana passada eu estive na prefeitura e reuniou com a prefeita e me mostrou a Marquete tão linda do mercado de arte que foi a indicação de Bruno Nery no dia 11 de março de 2021 vai sair já está em fase de licitação aonde terá praça de alimentação praça copo para shows e box para todos cadastrados no mercado de arte então é gratificante ver isso então eu digo que eu vou lutar sim para essa suplementação sair porque eu acho necessário as obras de arrendamento que tem que andar porque tem obra aí que tem dotação salamentária de mil reais dez mil reais e não vai terminar que a prefeita tenha o poder e a caneta tem pra ela fazer pela concessão se ela errar como eu já disse aqui tem o poder público pra fiscalizar tem polícia federal tem o ministério público eu não vou empatar eu só quero que realize o sonho de concessão de Acoípe o sonho dos moradores ter sua pavimentação de ser sua rua com iluminação pública de qualidade então também quero dizer ao povo da estrada nova da volta ao povo da rua da delegacia ao povo da rua mansão dos coqueiros joão e o caetano que vai sair ainda esse ano toda a obra foi feito todo o desmembramento e a rua da volta vai sair com a pavimentação linda asfáltica então é isso que eu quero é isso que eu quero tem a palavra vereador Zé obrigado vereador Bruno quero pedir desculpa ao povo que na hora que eu estava falando esqueci de falar de uma grande indicação que eu fiz aí a respeito quando se fala de pavimentação eu pedi aqui peço o apoio dos vereadores que a prefeita consiga ir com convênio uma patró que venha dar manutenção às estradas do nosso município porque é que está aí está sucateada então conseguir uma nova aí para a gente colocar para trabalhar muito obrigado Bruno vereador também só um minutinho vereador eu quero fazer um apelo ao pessoal do setor de obras na recuperação da estrada do buraco tem um pai de família aí que me pediu pelo amor de Deus que eu fizesse esse apelo aqui um ofício a quem é de direito para que essa estrada seja recuperada as pessoas que fazem aquele movimento para aquela estrada não estão tendo condição pessoas que pegam leite produtos para revender os carros não tem condição de passar nessa estrada então está aí o meu apelo ao secretário de obras na recuperação dessa estrada do buraco concessão do Jacupe é buraco não é isso vocês conhecem aqui que está deixando a desejar muito obrigado vereador valeu vereador obrigado e tem meu apoio tem minha cobrança sempre onde tive o o a a o o o o A CIDADE NO BRASIL